Oi, Zé, tudo bem? Genuíno aqui com a gente. Ô, Maio, ô, Mauro Lopes, ontem, numa palestra do SESC, uma professora indígena viu a seguinte frase, memória sim, ressentimento não. E eu lembro essa frase para fazer aqui um registro da memória. Primeiro a Elenira, que esse nome Elenira se deve a uma companheira que lutou heroicamente no Araguaia. E eu falava muito com o pai dela, na época que eu vivia clandestinamente, e esse nome da Elenira deve a uma homenagem feita a uma companheira, a Elenira Rezende Souza Nazaré, que era líder estudantil de 68. A segunda homenagem e a segunda memória, Mauro, é aqui. Eu vou mostrar para os internautas, para a Elenira, esse livro, Repensando o Socialismo. Esse livro foi produto de uma entrevista, quando você era repórter da Folha de São Paulo, em 91, e foi publicado na Brasiliense, em que eu abri uma discussão no PT sobre os dilemas do socialismo. E, quando eu entrei no equipe, ninguém sabia de onde eu tinha vindo. Você era um dos poucos, você e o Antônio Martins, e vocês me protegiam, porque as aulas no início eram pesadas. Eu não tinha a pedagogia, eu não tinha a didática, porque eram cinco anos de guerrilha, cinco anos presos e dois anos na selva. E você era uma das pessoas, um dos alunos que me protegia, maneirava, e não dizia para os alunos de onde eu tinha vindo. Isso demorou algum tempo até sair as reportagens. Então, eu estou com esse sentimento de memória, de fazer essa memória. Há pessoas que têm história, têm luta, principalmente, Mauro, a minha relação contigo, expôs-me a ser com uma relação muito sincera, muito franca, muito militante, muito companheira e amiga. A mesma coisa com a Elenira, que eu fui companheiro clandestino com o pai dela, o Carlos Vilela, ela sabe muito bem disso. E, portanto, a gente inicia num momento muito importante. E a memória é esperança, a memória é revolucionária, a memória é transformadora. Por isso que a gente tem essa visão e eu queria fazer esse registro contigo e com a Elenira, viu, Plínio? E coletivizar com os amigos e amigas que estão nos acompanhando. Fico muito emocionado, Zé Genuíno. Eu chamo ele de Zé, porque, enfim... Mas é genuíno para todo mundo, né? A gente tem passagens de maior proximidade, algum momento de distanciamento, mas sempre com esse vínculo. Realmente, esse livro foi um grande sucesso, Genuíno tematizou ali, no início dos anos 90, esse livro é de 91, a centralidade da questão democrática para o PT. Foi uma entrevista na Folha que virou esse livro, Repensando os Socialistas. Foi muito impactante, realmente muito impactante, marcou época ali no PT. Para mim, foi uma honra ter participado dessa conversa contigo e ter virado esse livro e a gente ter partilhado da vida trechos importantes das nossas vidas. Fala, Elenina. Só deixar um beijo para o Genuíno. Essa história que a gente partilha, que em algum momento foi com o meu pai e a minha mãe, que eram do PRC com o Genuíno, e agora é entre a gente, que é militante do PT, lá na esquerda, Genuíno tentando fazer o PT ter os rumos mais socialistas, enfim, fazer os debates internos. Deixar um grande abraço para o Genuíno, que é uma figura, que é uma referência para mim, sempre foi desde que eu era criança e agora de um outro tipo. A gente tem militado muito, a gente trouxe o Genuíno para o Congresso do Sinazef aqui, por conta dessa referência também, que eu tenho, mas que a base da categoria tem nele. Deixar um grande abraço, querido Genuíno. Mauro, Plini, boa entrevista para vocês. É sempre um aprendizado, entrevistar o Genuíno é sempre um aprendizado. É muita história. Como ele disse, é muita memória. Vamos começar a aula. É isso. Elenira Repórter. Obrigado, Elenira. Valeu, Elenira. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Realmente, alegria grande na presença da Elenira. Genuíno, a gente combinou essa conversa sobre um tema que você está trazendo aí, que é o da Constituinte. Mas antes, antes, eu queria ter o olhar para algo... Ontem me preocupou demais, que foi o Fachin. Ele é ninguém menos do que o presidente do tribunal responsável pelo processo eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral. Ele vai a Washington, nos Estados Unidos, vai na Toca do Lobo, onde aconteceu a invasão do Capitólio, e vai lá e diz o seguinte, lá no Brasil, ele estava lá no Wilson Center, em Washington, nós podemos ter um episódio ainda mais grave que o do Capitólio. Fiquei muito preocupado, porque não tem essa coisa de palavras ao vento, as palavras, no caso dele, têm poder na qualidade de presidente do ICM. O Mauro, o Brasil atravessa uma crise institucional gravíssima. É a primeira vez que essa crise institucional é uma relação tensa entre o poder executivo e o sistema de justiça, porque as crises anteriores envolviam o Congresso, como a crise que foi produzida o AI-5, a crise da Constituinte, a própria crise de 61, a crise de 64. Esta envolve executivo e poder judiciário. E nesta crise institucional, o parlamento está de cócora. A Câmara, com orçamento secreto, emenda impositiva, e o Senado Federal, dirigido por uma espécie de lorde à brasileira, que busca métodos de não enfrentar a crise institucional, como aconteceu com a CPI do MEC. E nós estamos vivendo um momento em que se aprova no Senado um estado de emergência. Só falta aprovar depois o estado de defesa, que envolve essa questão aí. Portanto, há uma crise institucional. Essa crise institucional, ela pode... Nós podemos ter uma eleição muito tensa com provocações, com ameaças. Isso é necessário a gente partir disso. E nós temos que defender a realização da eleição e garantir que o resultado seja respeitado. Por quê? O cavalo de pau dado na democracia da Sexta República, de 88, que é a Constituição, com o golpe de 2016, abriu um período de vale-tudo nas instituições. Esse período de vale-tudo, que teve o apoio do sistema de justiça, da tutela militar, da mídia corporativa, da Lava Jato e do Congresso Nacional, desestruturou o país. E essa desestruturação abriu-se o vale-tudo. Portanto, existem setores militares da reserva, parte da ativa, existe uma aliança com setores milicianos, setores de IPM, que querem apostar na provocação. Mas você sabe que adiar uma eleição é um grande problema porque a eleição é para deputado, para senador, para governador, etc, etc. E a maioria do governo na Câmara quer continuar existindo deputado e senador até porque eles se viabilizam com cargos e orçamento. O segundo problema, às vezes, da golpe é fácil, o problema é se sustentar. E o terceiro problema é a crise estrutural que o país atravessa, é uma crise econômica muito grave e uma situação internacional igualmente grave. Portanto, eu acho que nós vamos ter um período de tensionamento, de provocações. Agora, daí, produzir o famoso golpe tradicional eu acho mais difícil. Eu acho que é mais fácil ter uma espécie de golpe híbrido, com provocações, a lá Bolívia, a lá ameaças, essas coisas podem acontecer. Por quê? Porque a burguesia brasileira, a classe dominante, rompeu o pacto de 88, está na discussão que nós vamos fazer, só que, ao romper o pacto de 88, ela produziu o inominável. E esse inominável saiu do controle dele. Você sabe que a mídia, o pessoal da justiça era condescendente com ele. Só que ele é parte daquela corrente da extrema-direita que, para aplicar o programa neoliberal, é o vale-tudo. as FUNAI, as superintendências da FUNAI, dirigidas por militares, o Zincra, a Amazônia, as instituições sociais, além dos 7 mil cargos. E surgiu, no meu modo de entender, uma ideia do famoso mito do poder moderador, da tutela militar, com o cavalo, montaram no cavalo para voltar ao poder e dirigiu o Estado através de cargos de funções importantes e de políticas, como você viu no documento Brasil 2035. Quem deu autoridade para a força armada é lá elaborar um projeto para o país. Isso é partido político que faz. Isso são instituições que se baseiam na soberania popular. Portanto, nós estamos diante de um risco. E eu acho que a campanha do meu candidato tem que assumir claramente essa denúncia sem provocar medo, sem provocar... porque eles querem primeiro provocar o medo. Segundo, levar a eleição para o segundo turno para criar uma deslegitimação da disputa do segundo turno, que é mais difícil do primeiro, porque tem governadores, deputados, senadores. Terceiro, eles querem, evidentemente, não abandonar o poder. No limite, mais, eles vão querer dificultar a eleição do Lula para encabrestá-lo, para criar marras, seja através do semipresidencialismo, seja através do orçamento secreto, seja através de manter a tutela militar. Um dia desse, saiu uma notinha dizendo o seguinte, Lula, você toma posse, segundo fontes militares, mas deixa a gente quietinho. É mais ou menos o que aconteceu em 79 a 85 que você acompanhou como jornalista. Quer dizer, vamos fazer a transição, deixa a gente quietinho. Toda vez que a gente mexia, o general Leônidas falava, não mexa no acordo. Isto é, militares que se envolveram com o crime de direitos humanos não seriam punidos, mas também não seriam promovidos. E foi mantido no interior das forças armadas o revanchismo ideológico que produziu a guerra cultural, a política contra o politicamente correto, o conceito de guerra interna, o conceito da esquerda como inimigo, as populações originárias como inimiga, o contra o politicamente correto era a luta das mulheres, negros, negras, quilombolas e LGBT, e o conceito ultrapassado de guerra revolucionária. E aí se colocou um elemento novo que não existia antes. A partir de 2012, há um deslocamento da hegemonia das forças armadas para os Estados Unidos com a prospecção de uma guerra com a China. Então nós estamos em uma situação crítica. Eu acho que nós só podemos enfrentar isso se a gente tiver consciência, mobilização para enfrentar, porque as condições para eles fazerem essa aventura são difíceis. Mas esse pessoal não tem juízo, nem tem qualquer amor por valores democráticos. esse é o problema que nós estamos vivendo. Eu acho que há dificuldades. Mas essa dificuldade, Mario, pode se desdobrar em cenários. Espera, antes de falar do cenário, deixa eu só embarcar nosso Plínio aqui e ver aqui para a conversa. Plínio, essa avaliação do Genuíno realmente é... Então, eu queria até pegar o gancho aqui, Genuíno, que é sempre um prazer estar falando contigo porque a gente amplia, amplia o que a gente está vendo hoje aqui. O Ronaldo Juenir Mendes aqui está perguntando, considerando a possibilidade de vitória em São Paulo, acho necessário um candidato a vice que seja do centro-direita para a presidência? Como foi para a presidência, né, com o Alckmin? Isso. Eu quero retomar um pouco. Ontem, o professor Pedro Serrano esteve aqui no 11h30 e ele deu uma entrevista muito interessante dizendo que os centros, os senadores progressistas votarem pela PEC 1622, né, que foi essa PEC da bondade, entre aspas, do Bolsonaro, é uma bondade que tem prazo para acabar, que é 31 de dezembro, foi um dos maiores erros do campo progressista dos últimos anos, né? Porque o que ele diz é que justamente deveria se propor algo que seja política de P maiúscula. Por exemplo, ele deu esse exemplo que eu achei muito coerente, propôs, por exemplo, uma estrutura de renda mínima como direito constitucional inalienável. Todo mundo tem direito, é o que o Suplicy já faz há muito tempo, né, Genuíno? E assim, ele diz que o campo progressista acabou caindo numa armadilha do Bolsonaro com essa PEC e o que ele vê hoje, né, é que ele diz aqui, eu até peguei aspas dele, ó, estou vendo muita gente no PT já voltando como se fosse anteriormente, querendo formar aquela base burocrática em volta do Lula e que adota pequenas políticas pro mercado, o que é perigosíssimo pra nós, né? Eu acho que dentro desse contexto, principalmente pelo que você coloca sobre como aconteceu o golpe dos interesses pro mercado, do que a gente tá vendo, por exemplo, o que tá acontecendo na Petrobras, como é que você analisa isso? E essa, existe esse embate aqui em São Paulo, principalmente, né, com nomes aí pra vista do Haddad, de se ou a gente precisa ir mais pra esquerda ou essa questão desse movimento pelo centro-direita tá correto? Como é que você analisa isso, Genuíno? Plínio, em primeiro lugar, eu assino embaixo a posição do Pedro Serrano. Em segundo lugar, eu acho que institucionalmente a esquerda deixou de construir uma alternativa que vem sendo muito cordata desde a eleição do Pacheco, presidente do Senado, até a divisão da esquerda na eleição do Lira. Eu vivi uma experiência no parlamento que, às vezes, você tem que marcar terreno e dialogar com a sociedade como foi essa experiência e conquistas como foi essa experiência da educação. Eu acho que a gente devia ter aproveitado essa discussão para apresentar uma emenda constitucional garantindo que os direitos sociais são cláusula pétrea e negociáveis e você tem que garantir uma base material mínima para viabilizar esses direitos sociais e não ficar me digando se é estado de emergência, se é isso, aquilo ou outro, até por um período tão curto que é a eleição. Portanto, eu acho que... para mim não é por causa do teto de gastos, eu sou contra o teto de gastos, para mim o argumento é dar um instrumento eleitoreiro, um instrumento que não enfrenta a questão de fundo que é a universalidade dos direitos sociais como direitos e garantias para a população, isso ser institucionalizado, coisa que nós devíamos ter feito quando governamos e tínhamos força para fazer, pelo menos criava dificuldades. então eu concordo, essa, vamos dizer assim, essa acomodação institucional por trás disso tem um outro problema. Imaginar que a gente vai governar o Brasil por dentro dessa ordem neoliberal e desse autoritarismo institucional é um equilíbrio. Nós temos que quebrar com essa ordem, nós temos que tensioná-la democraticamente, porque ela tem limites. O autoritarismo produzido pelo golpe é uma necessidade da acumulação financeira do neoliberalismo, seja através de bancos, fundos de pensão, fundos de investimento, privatizações e os grandes monopólios na área de serviços. Se nós não quebramos com isso, nós vamos ter uma governabilidade muito precária e a situação do país é bem diferente de 2003. Em 2003, o país não estava destruído como agora, agora está destruído. e uma destruição que não permite consertar com esparadrapa e band-aid. Ou a gente faz cirurgia seletiva, por exemplo, teto de gasto, não dá, ainda bem que o Lula tem uma pução clara sobre isso. Dois, a tutela militar, nós temos que dizer que as forças armadas têm que estar subordinadas ao poder civil e desmilitarizar o Estado. Três, nós temos que deixar claro que não dá para governar o Brasil com a Eletrobras e a Petrobras privatizada e a base de Alcântara cedida para os americanos. E nós temos que dizer que com o Banco Central independente, a oligarquia financeira vai começar, vai continuar mandando, talvez mais do que na experiência que eu sou crítico, que eu não vou falar desses nomes que faz mal à memória, quando nós governamos com o Banco Central e com o Ministro da Fazenda. Portanto, eu acho que nós temos que radicalizar democraticamente e popularmente, porque o grande desafio nosso vai ser garantir a eleição, garantir a posse e principalmente governar um país destruído, que venha um caminhão de demandas e nós temos que atender as demandas. E nessas demandas, na medida em que o Lula representa o futuro e o sonho, vai vir muitas reivindicações, porque o Lula hoje, historicamente, ele é maior do que o próprio Lula, pelo que ele representa em termos de futuro. Agora, esse passado racista, patriarcal, violento, colonialista, esse passado não quer ceder. E quando os setores do empresariado dialogam com o Lula, é para estabelecer limitações. Está entendendo? Então, acho que a gente... Eu sou favorável a fazer alianças pontuais, mas eu defendo que o núcleo central da aliança é com a esquerda. Então, eu preferia fazer uma certa esquerdização no programa, a partir daí fazer alianças pontuais em questões concretas e criar uma governabilidade, ganhando a eleição, em três eixos. Um presidente com autoridade, que deverá ser o Lula, um Congresso Nacional, que no mínimo com 180 deputados para impedir a chantagem do impeachment, e fazer mobilização da sociedade. Sem mobilizar a sociedade, a governabilidade será mitigada, limitada, e nós não vamos muito longe. Para mexer na saúde, garantir a educação, ciência e tecnologia, direitos sociais, combater a fome com 33 milhões de brasileiros, que é uma Venezuela aqui dentro, criar emprego, criar uma política industrial, nós temos que recuperar o papel do Estado. O Estado foi dominado pela oligarquia neoliberal, e nós temos que recuperar o papel do Estado para promover direitos sociais e crescimento econômico. E aí tem um problema, nós temos que recolocar o Brasil no mundo, e nós só podemos recolocar o Brasil no mundo a partir de uma integração sul-americana, sem romper com a Europa nem com os Estados Unidos, mas priorizar a aliança com os BRICS. Porque, veja bem, internacionalmente a situação do mundo hoje é melhor para nós do que em 2003, porque o mundo caminha para uma multipolaridade, e essa multipolaridade abre possibilidades enormes para o Brasil. Qual é a condição para isso? Fazer uma política de defesa nacional. O que as forças armadas estão fazendo, não tem nada a ver com defesa nacional. Como é que você fala em defesa nacional com 670 mil pessoas mortas pelo Covid? Como é que você fala em defesa nacional com a Amazônia entregue a grilhagem, a pistolagem e o banditismo? Ao tráfico, né? Ao tráfico. Ao tráfico. Como é que você fala em defesa nacional com o que acontece nas comunidades da periferia das grandes cidades? Como é que você fala em defesa nacional sem uma aliança com os vizinhos? Sem acesso à tecnologia sensível de ponta para a pronta resposta? E você subordinar as forças armadas ao poder civil, porque hoje elas são uma casta com privilégios, com uma autonomia, e ficam discutindo urna. Olha bem, Mauro, o mundo está discutindo hoje quais são as consequências da guerra para a ciência militar, o papel dos tanques, o papel dos mísseis, o papel do espaço aéreo e as forças armadas brasileiras discutindo urna eletrônica. É a velha política da lei e da ordem, é a política de polícia em guerra, é a política do povo como inimigo, é a política da esquerda como inimigo, é a política de meter a mão na eleição. Por quê? Porque há o mito do poder moderador, o mito da tutela, do patriotismo, como se eles fossem os fundadores da nação e do Estado. Isso tem que ser enfrentado democraticamente. Portanto, eu acho que a eleição está no fio de uma crise. E essa crise tem que ser enfrentada, só tem um caminho, Mauro. eu vivi dois grandes momentos da minha vida que eu resgato. E eu tenho uma única lição para os dois. Eu vivi o grande momento da resistência à ditadura militar e eu vivi o momento de auge do parlamento que você conheceu muito bem. Essas duas lições me ensinou uma coisa. Sem mobilização popular, sem o povo organizado, sem movimento social, sem movimentos de contestação civil, civil, nós não vamos realizar mudança nesse país. porque a classe dominante é uma classe dominante que não sabe ceder porque ela nunca foi obrigada a ceder e ela nunca perdeu nada. Ela ganhou todas. Desde a escravidão, desde o ciclo do ouro, desde a independência, desde a república. O Getúlio teve que se suicidar, derrubaram o Jango, a transição foi pactuada pela elite militar e tem todo um arcabouço do Estado brasileiro que é autoritário. O Estado brasileiro é um Estado autoritário. Não é um Estado democrático. É claro que o regime é democrático, mas dentro desse regime democrático tem bolsões próprio fascista. Veja o que está acontecendo com a Polícia Federal, veja o que está acontecendo com os militares da reserva, veja o que está acontecendo com a PGR. Na época do PT, a PGR era matar o PT e destruir o PT. Agora é a benevolência de nada a investigar. Veja o próprio sistema de justiça, a Lava Jato, que criou um desastre nesse país. É claro, o Lula foi inocentado, mas as bases teóricas e jurídicas da Lava Jato estão intactas. Então, são coisas que nós temos que botar no nosso radar, porque o Brasil está numa inclusidade, Mauro. Nós estamos numa inclusidade. E o primeiro passo é realizar essa eleição. O segundo passo é ganhar. O terceiro passo é tomar posse. E o quarto é governar iniciando um processo de transformação que vai desembocar no futuro, não agora, no tema que nós vamos discutir aqui, que é a Constituinte. Pois é. Com a lógica, Mauro, para terminar, com a lógica de que há militares, confiar em militares. Os militares têm que estar subordinados ao poder civil, votar um ministro de defesa civil e os militares, nós não podemos ficar com ilusão nos militares. Porque isso é um erro. Os militares é uma força armada que tem que estar subordinada à política. E a política é produto da soberania popular que emana da ação direta do voto. É uma outra visão que eu acho que nós temos que deixar bem claro para, ao garantir a eleição, nós só vamos garantir se denunciar isso. O que o Fachini está falando é sério, porque ele é presidente do TSE e ele fala isso fora do Brasil, isso é sério, não é blefe. Por outro lado, quer dizer, abriram-se coisas que não deviam ter feito. O próprio Supremo não podia ter convidado as Forças Armadas para participar da Comissão sobre Transparência Eleitoral. Isso é papel de militar. É a velha tradição do militar tutelar. Tutela. Tutela a república, tutela isso, tutela aquilo. Nós temos que quebrar com essas tutelas que são várias, viu, Mauro? Legal, você traz uma sequência... Não, eu vi uma live sua e o Adriano Diogo, inclusive, me chamou a atenção e falou, o Genuíno está defendendo a Constituinte e acho que é um negócio que muda o debate político. Você está trazendo uma sequência, né? Vencer, tomar posse, iniciar o governo e aí, na sequência, romper a crise, porque o que você está dizendo é que tem uma crise, não é política, é uma crise política institucional no Brasil e enfrentar essa crise política institucional com uma Constituinte. Que ideia é essa da Constituinte? Genuíno? É uma grande novidade no cenário. Bom, antes de você responder, eu só quero colocar uma questão aqui. Até um break news aqui, o Boris Johnson acabou de renunciar lá no Reino Unido, né? E renunciou por quê? Por coisas que já aconteceram aqui no governo, né? No escândalo sexual dentro e antes foi a questão de participar de festa durante a Covid. Sendo que o Bolsonaro aqui fez o ciato, não sei o quê. Daí a gente vê toda essa questão, né? Você fala nessa questão da Constituinte. Há espaço hoje, no Brasil, às vezes é tão difícil fazer movimentos tão simples, né? Que seria crime, é um abuso sexual dentro da caixa, é crime. Não tem muito o que ficar discutindo, né? Mas parece que essa ultradireita que chegou aí, que acendeu, com o Bolsonaro, não tem vergonha, né? Eles defendem bandeiras e mais do que isso, né? Eles praticam atos como a misoginia, o machismo, o patriarcalismo que eles defendem, abertamente. E não acontece o que acontece, por exemplo, no Reino Unido, né? Como é que a gente vai encaixar isso dentro de uma Constituinte para provar isso? Ô, Plínio e Mauro, a Constituinte, eu vou deixar claro aqui, ela não será em 2022, nem será na eleição do Lula, nem será com esse Congresso. Eu estou falando da ideia de um movimento democrático que recomponha a relação das instituições públicas do Estado com a sociedade. E por que eu defendo isso? Nós vamos chegar nisso mais cedo ou mais tarde. É uma questão de luta política. Primeiro, a Constituição de 88 era um pacto político. E aquele pacto político, ele foi sempre um empate. Por isso que todos os governos que vieram depois de 88 apresentavam mudanças da Constituição. O principal deles foi Fernando Henrique Cardoso, que mudou toda a ordem econômica para viabilizar as reformas neoliberais. esse pacto político governava o país, porque havia um certo, uma convivência política desse pacto. Esse pacto foi rompido unilateralmente pelo golpe de 2016. E por que foi rompido? Primeiro, um golpe sem crime. Segundo, a interpretação de prisão em segunda instância que feriu cláusulas pétreas. Três, mexeram nos direitos sociais do artigo 7 da Constituição, que é cláusula pétrea. quarto, tiraram com o teto de gasto a viabilidade da saúde, da educação, da assistência social e da previdência. E, quinto, realizaram prisões em segunda instância, contrariando o que diz o artigo 60 para quarto, que diz que os direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas, que não podem nem ser emendadas. e o sistema de justiça prendeu e as pessoas cumpriram pena com sentença em primeira instância e em segunda instância. Portanto, a Constituição foi violentada. Ao ser violentada, ela perde aquela legitimidade que tinha em 88. Eu assinei a Constituição, mas ela tinha um certo empate. E essa crise com o golpe de 2016 e as políticas decorrentes dela, que são muito profundas, as pessoas não se dão conta do que está se alterando na administração pública. Essa PEC do Estado de Emergência é apenas um exemplo disso. Quer dizer, a Constituição foi 118 vezes emendada. Portanto, 118 emendas numa Constituição de 88 para cá. Segundo, não foram quaisquer emendas. Emendas na ordem econômica, nos direitos e garantias e na relação dos poderes. a relação do poder judiciário com o poder legislativo com o poder executivo. Esse processo quebrou a legitimidade da ordem democrática com base na Constituição de 88. Veja bem a questão... Quer dizer, de um jeito ou de outro, com o empate ou não empate, você tinha um pacto constitucional no Brasil que deixou de existir com o golpe. O pacto rompeu. O golpe rompeu esse pacto, porque a gente respeitava o pacto. Fernando Ricardoso respeitou pela direita, o Lula respeitou pela esquerda, o Itamar respeitou no auge do golpe, no auge do impeachment e a Dilma respeitou. O golpe rompeu. Quando você dá um cavalo de pau nas instituições, que foi o golpe, e não é qualquer coisa, foi um golpe no Estado, em quem dirige o Estado, que é o poder executivo. Não foi um golpe no sindicato, num governo estadual, numa PM, não foi um golpe no chefe da nação, que é o comandante supremo das Forças Armadas e que dirige o poder executivo. Este golpe desarticulou tudo. E ao desarticular essa institucionalidade, que era mais ou menos um empate, que a gente tinha um empate ali. Inclusive, nós, quando assumimos o governo, propomos reformas constitucionais. Porque a Constituição, você sabe, Mauro, as relações de propriedade, no caso do campo, a questão do poder judiciário, a questão da tutela militar, a questão das comunicações. E a questão do crime de tortura, que não passou como crime prescritivo, isso foi motivo para o PT declarar voto contrário, apesar de assinar. Esses aspectos foram... A gente conviveu com eles num pacto constitucional. Só que o golpe de 2016 rompeu. E ao romper, abriram as portas do inferno. E quais são as portas do inferno abertas? A Petrobras foi esquartejada, privatiza a Eletrobras, que é uma maneira de privatizar as bacias hidráulicas e as redes de transmissão, quebraram com os direitos sociais com a PEC da reforma trabalhista e mexeram na cláusula pétrea, que é o sistema antissaúde. Só não acabaram com o sistema antissaúde por causa da Covid. E o grave, Mauro, é que mexeram na cláusula pétrea dos direitos e garantias. O que é a parte nobre da Constituição que foi mantida? Eu tenho até aqui em mãos. É o artigo 1, 2, 3 e 4, que são os princípios fundamentais. Esses princípios fundamentais são atuais. Deve ser mantido. Agora, o artigo 5, artigo 6, artigo 7 e por aí afora, tudo foi mudado. E se o Supremo garantir o marco temporal para permitir garimpagem pecuária em terras indígenas, quebrou o capítulo que resgatou as populações originárias. E esse negacionismo em relação à luta das mulheres, em relação ao patriarcalismo, em relação ao feminicídio, está quebrando com o capítulo importante sobre os direitos da família. E a questão da educação, ainda bem que essa emenda foi aprovada, também está correndo risco. Aí eu digo para você, a Constituição de 88 virou uma espécie de esqueleto sem carne, porque as carnes foram dissecadas, salgadas e expostas. E aí nós temos um problema. Mais cedo ou mais tarde, temos que enfrentar isso. Agora, não é uma eleição qualquer, não é em ou em 2002, não é com esse congresso que está aí, com esse congresso que está aí, não dá. E aí eles agravaram, Mauro, porque o sistema político eleitoral brasileiro é um sistema uninominal, não é voto em lista e não há financiamento público, é via emendas do orçamento, emenda de relator com orçamento secreto. Como é que você pode governar um país, o sistema de justiça com o protagonismo que tem, o congresso nacional com o orçamento e o executivo criando factóide como é esse inominável. Aí você tem uma governabilidade nos três poderes. Então, isso é crise. Isso é crise. E você só soluciona a crise através do princípio universal. O poder emana do povo e a soberania popular é plenipotenciária para legitimar a representação da sociedade e temos que colocar um outro problema sério, que é as formas de democracia participativa, de democracia construtiva, que tem que ser incorporada, que não dá mais para ficar só periodicamente elegendo e votando. a sociedade quer mais. E tem uma questão só para essa abertura, que são temas novos. Por exemplo, o tema dos direitos das mulheres, o tema dos direitos da população negra, o tema dos direitos da comunidade LGBT que há mais, o tema das populações originárias. As pessoas não estão discutindo, Mauro, e aí o capítulo da Constituição é muito forte disso aí, tem que ser mantido, que a relação das populações originárias com a terra por que é tão profunda? Porque eles conhecem mais do que ninguém, porque eles foram obrigados a ir para o fundo do país para sobreviver. Então, minério, área nobre, madeira, eles aqui conhecem. Agora, se você não respeita esses direitos de uma população originária, aí você está quebrando com o pacto civilizatório. A extrema-direita quebrou o pacto civilizatório. E a direita Gornet, direita civilizada, entre aspas, está com dor de consciência, está achando que entrou numa fria, produziu essa monstruosidade, como é que vai sair? Então, é uma inclusivada. Agora, para deixar claro, eu não estou propondo uma constituinte agora, eu estou propondo um movimento que vai chegar nisso. Como é que eu vou votar o teto de gastos, que é uma emenda constitucional? Como é que eu vou votar o artigo 142 que garante a tutela militar? Como é que eu vou votar, por exemplo, o papel do Estado em relação ao pré-sal, que é a emenda constitucional? Como é que eu vou votar o acordo sobre a base de Alcântara? A base de Alcântara, Mário, é chave para o Brasil, porque a base de Alcântara é o melhor lugar do mundo para lançar místia e satélite, porque está na região da linha do Equador e os detritos caem no oceano, Atlântico. Você olha o Nordeste, África, para trás você tem toda a América Amazônica. Como é que você faz uma concessão para os Estados Unidos a base de Alcântara? Quer dizer, nós estamos desconstituindo o país, a nação tem que ser refundada, as instituições políticas têm que ser recriadas, os direitos sociais têm que ser atualizados. Então, eu acho que esse processo de governabilidade vai desembocar. Aí, nós podemos até imediatamente ir para um plebiscito revogatório. E a convocação da Constituinte, dependendo da situação política, eu não estou propondo uma aventura, eu estou propondo que haja um movimento. Pode ser através de um plebiscito, aliás, quem tem que convocar é um plebiscito. Está certo? Por que não? As pessoas não dizem, mas houve um plebiscito em 2003, em 93, dizendo o sistema de governo e a revisão constitucional que estava previsto por cinco anos. O plebiscito foi aprovado. Você só pode fazer uma mudança desse tipo através de um plebiscito, não é o executivo que convoca. E o plebiscito é uma iniciativa de parlamentares de partidos ou da sociedade, que é aprovado por maioria simples e aí você consulta a população, que é mais ou menos do que aconteceu no Chile. E aí a população soberanamente vai opinar se há um novo desenho constitucional no país. Com isso que foi feito, eu acho que o país tende a ter uma crise institucional periódica. São suspiros, são, vamos dizer assim, vômitos de crise institucional permanentemente. Você não tem uma segurança, uma estabilidade. E eu acho, Mauro, que para aqueles que duvidam disso, estão dizendo isso não é esquerdismo não, pelo contrário. Porque se você não tem um caminho democrático para enfrentar a crise, ou você vai para uma revolução ou você vai para o golpe. Eu acho que um golpe não é o caminho nem a revolução como eu imaginava nos anos 70. O caminho é o democrático. Agora, o democrático não é se prender a essa institucionalidade raquítica que está aí. É mobilizar a sociedade, fazer o debate político, apostar no voto e na pressão popular e dizer vamos reconstruir o país em novas bases. Esse é um caminho que não é para hoje, não é para 2022, não é para 2023. É um caminho que você pode construir fruto da luta e do debate, porque isso se colocará. Eu posso dizer... Seria um projeto de nação progressista, né, Genuíno? Como? Um projeto de nação progressista. Claro. Aliás, eu diria uma outra palavra, Pleno. Toda vez que o Brasil tentou garantir a soberania, garantir a democracia e os direitos sociais, houve rupturas pela direita. Então, eu queria fazer um problema O suicídio do Vá, João Goulart, a transição, o próprio governo FHC, quando criou a Comissão de Morte e Desaparecida e a Comissão da Anistia, foi enfrentado pelos milímetros. Quer dizer, o governo, o Lula nem se fala, a Dilma com a Comissão Nacional da Verdade, nunca o Estado brasileiro investigou seus crimes. Quando uma presidente botou para investigar, eles botaram o bode na sala e disseram que era uma vingança. Eu não estou aqui defendendo vingança. Eu não estou defendendo recentemente, estou defendendo a memória para olhar o presente e o futuro. Então, eu acho que nós estamos diante de um impasse institucional. E eu não vejo autoridade das instituições, dos seus representantes, à altura disso aí. Eu espero que a gente eleja o Lula e ele tenha autoridade e legitimidade para conduzir um país em novas bases, deixando claro que não pode ser só com a elite da Faria Lima, nem do agronegócio. Tem que ser com o povo organizado e mobilizado. Com os de baixo. Então, é exatamente aí que eu quero chegar, sabe, Geneno? Eu concordo e precisos literários no tudo que você disse e é muito importante, acredito, iniciar esse debate. Só que a gente conta com a mão invisível do mercado, digamos assim. Por exemplo, o que aconteceu no golpe em 2016? Isso é uma coisa fabricada pelo projeto neoliberal. A própria eleição do Bolsonaro, o Marcos Uchor, esses dias, teve aqui na Fórum, e ele disse que a Globo confiou a eleição de 2018, não no Bolsonaro, mas no Paulo Guedes, para implantar o projeto neoliberal. Então, assim, a gente tem uma crise institucional, mas a gente vê que dentro dessas instituições tem toda uma defesa de uma falácia única desse discurso hegemônico do neoliberalismo que a mídia liberal tenta impor, que o mercado tenta impor. E se a gente for ver, muitos dos direitos que iriam para essa causa lá pétrea, por exemplo, a questão das terras, a questão da própria renda básica, passa por essa caneta aí. Como é que a gente faz para conduzir isso? Porque a própria reunião que o Lula teve esses dias com agentes do empresariado, ele falou assim, não, vai ter uma revisão da reforma trabalhista, mas ele vai mexer em alguma coisa, mas não vai mexer em tudo. Então, como é que a gente faz esse processo? Como é que a gente faz esse debate? Ganha esse debate? Só uma observação a respeito disso para pensar a análise. Acho que a ideia do neoliberalismo está ok, mas eu acho que a gente tem que estabelecer uma diferenciação. Uma coisa é o neoliberalismo tradicional, vamos dizer assim, Fernando Henrique Cardoso e todo esse pessoal do PSDB. O que eu acho que vem com um golpe é um hiper neoliberalismo. Eu acho que, inclusive, é importante estabelecer essas diferenças, porque senão a gente bota na mesma canoa todo mundo, não é todo mundo na mesma canoa. Acho que o que vem com o Temer e depois com o Bolsonaro é como esse processo de hiperradicalização do projeto neoliberal lá de trás. Que é ancorado no governo fascista. Claro, eu diria, Mauro e Plínio, o neoliberalismo nos países da periferia tende a ser radical na exploração e na dominação política. A própria democracia liberal é disfuncional para a ordem neoliberal. Esse é o problema que aconteceu com a eleição do inominável. Esse problema, o que veio no pano de fundo? O golpe, antecedeu ao golpe a crise de 2008. E qual era a saída para a crise do capitalismo neoliberal? Captura dos fundos sociais para garantir a acumulação financeira. Dois, reforma trabalhista para mudar a relação capital e trabalho. Três, captura das matérias-primas das commodities, proteína animal e vegetal. Quarto, minérios. E quinto, o pré-sal. O grande motivo de mudar a lei do pré-sal é que é o conceito de partilha e não o conceito de concessão. Descobrir o pré-sal, tudo bem, mas partilha, o que é a partilha? É propriedade do Estado, o Estado divide para explorar, mas é dona e coloca os recursos do pré-sal para a educação, para a saúde e para a ciência e tecnologia. Isso é inaceitável para o movimento neoliberal. Então, o neoliberalismo radicalizou tudo. E se a gente não enfrenta ele, a esquerda fica na defensiva. O que está acontecendo na América do Sul é um segundo movimento, depois da hegemonia neoliberal, que está aparecendo possibilidade. Agora, se a gente não dá conta de fazer reformas sociais e econômicas, veja o dilema que o borique do Chile está vivendo. quer dizer, é necessário atender a população. E para atender a população, uma vez eu disse para o Lula, viu, Mauro? Ô, Lula, você foi um presidente que governou dentro da lei da Constituição. Você foi preso. Você foi... Teve a sua companheira morta. Você cumpriu pena. Você foi inocentado. E você é candidato para a presidente da República. Você deve chegar e dizer para a elite brasileira, para a classe dominante, o que que vocês vão oferecer ao país para consertar socialmente o país. Eu estou me oferecendo para dirigir o país de outra maneira. Não estou propondo uma revolução. Eu estou propondo mudanças democráticas. Porque, é como diz o ditado, a sangria é muito grande e não adianta botar esparadapo e bandido porque o sangue vem. Tem que fazer essa cirurgia. Por exemplo, vocês estão dispostos a pagar mais imposto sobre fortuna, sobre luxo e dividendo? Vocês estão dispostos a mediar essa selvageria do neoliberalismo com privatizações? Tem que forçar a classe dominante a ceder. Porque a classe dominante nunca cedeu. Até porque, algumas vezes, a esquerda teve medo de mostrar os dentes. Você sabe que a luta de classe ensina. Um lado só cede quando tem medo do outro. Eu não estou propondo uma revolução. Eu estou propondo uma confrontação política e institucional que essa classe dominante tem que ceder. E eles não cedem nada. Ou eles dão o golpe e querem novamente que o Lula se submeta ao programa neoliberal dos articuladores da mídia privada corporativa. Veja bem, esse cara não tem vergonha. Esse pessoal não tem vergonha, não tem simancol, não tem liturgia, não tem mais cerimônia. A riqueza está muito profundamente acumulada no Brasil e no mundo. Nós vamos mexer na riqueza ou só na renda? No nosso governo nós mexemos na renda, na riqueza não. Tem que mexer na riqueza? De onde você vai financiar as políticas públicas? Então, eu acho que nós vamos ter que enfrentar agora. Para isso, há uma questão, você tem toda razão. Nós temos que ganhar corações e mentes. Nós temos que convencer. É aquilo que o velho Gramsci falava, é a contra-hegemonia de ideias e valores. Nós temos que ter um programa de mudanças radicais sem aventureirismo. Nós temos que ter um programa que diga o que é possível fazer. Agora, se nós falamos de um programa só daquilo que é razoável para eles, aí nós estamos fritos. Porque, como você cede para a classe dominante, eu vivi isso, o Mauro sabe muito bem da minha experiência parlamentar, você cede, eles querem que você ceda mais. Você, para forçar eles você tem que falar grosso, aqui é o meu limite. Eu não passo esse limite, eu estou proibido. E eu acho que o PT e o Lula têm limites para governabilidade. A paciência do povo conosco não será a mesma que tem com esse inominável. Porque nós estamos falando da esperança. Quem fala da esperança espalha, chuva e colhe tempestade se não souber atender a população. E a crise, Mauro, ela tende a se agravar, porque você tem uma crise internacional no sistema capitalista. Essa crise se reflete aqui por causa do modelo monopolista e financiarizado e privatista. E nós temos que construir um caminho que é, vamos dizer assim, o fio da navalha para fazer, para resolver a crise e atender o povo. Aí nós temos que ter um movimento de convencimento. Por exemplo, eu acho que a campanha eleitoral tem que ser um momento para a gente fazer o grande debate. Segundo, eu defendo que caso a gente ganhe, acho que nós vamos ganhar, o Lula tem que criar uma espécie de consertação com os movimentos populares. Em vez de ter aquele conselhão lá do Palácio do Planalto que reunia todo mundo, não dá. Aquilo ali não era. Tem que fazer um pacto com os movimentos sociais. Todos eles numa convenção que dialoga com o governo para criticar. Não vamos dar cheque em branco. Nós vamos criticar, nós vamos apoiar e nós vamos receber as informações necessárias e vamos para uma luta política. Eu acho que esse é um caminho de enfrentamento. É por isso que eu digo, nós vamos, esse processo vai desembocar em mudanças constitucionais, sejam parciais, sejam plebiscitárias, sejam revogatórias. Não tem como. Eu já revistei, Mauro, todas as emendas que vai exigir revogação. Já pensou você ficar aprovando emenda por emenda com três quintos? Então, é inviável para você governar. E é tão inviável que você fica prisioneiro de três quintos. Você não pode ficar prisioneiro de três quintos, porque no sistema eleitoral nosso, a oligarquia domina o Congresso. A própria ditadura militar, quando governou com a I5, ela tinha que ceder a arena para legitimar o Congresso aberto, mas a oligarquia federal estava contentada, porque o Estado brasileiro é um Estado federal. Isso, ele tem uma maneira de influenciar com cargos e com orçamento. Então, essa oligarquização da política que foi fortalecida com a criminalização é um problema grave. Por exemplo, como é que eu vou aprovar a emenda da quarentena? E eu defendo uma quarentena para militar, para PM, para juiz, para promotor e para ministros. um cara que sai da carreira de Estado para uma carreira comissionada eleitoral, ele tem que se afastar antecipadamente e ficar um pedido na quarentena. Porque o cara que prende ou que pode matar ou que pode condenar, é bom ele ser político e é bom ele ter aquilo como reserva. Não dá. Isso é a oligarquização do poder. Então, eu estou falando de questões democráticas. E essas questões democráticas, por exemplo, eu estava assistindo à entrevista da Elenira e ela foi uma grande vitória do que aconteceu. Aí eu pergunto, Mauro, por que nós não institucionalizamos as políticas sociais dos governos Lula e Dilma que dificultava com emenda constitucional a revogação? São questões, eu não estou propondo aqui aventura, não. Eu estou propondo mudanças estruturais combinando democracia com sociedade e institucionalidade com o povo. Então, é nesse sentido que o pacto de 88 foi rompido unilateralmente pela classe dominante. Vamos deixar claro, eles romperam. E na medida em que eles rompem, e você sabe, Mauro, a Constituição de 88, por que foi o empate? Porque entrou a sociedade com as emendas populares e havia uma crise institucional. o Vence Sarney fodido com a... Desculpa a palavra. O Vence Sarney desgastado com o plano cruzado. O MDB ganhou a maioria na Constituinte, a morte do Tancredo e não aprovar a emenda das diretas. Havia uma decepção geral no país, uma grande frustração. O doutor Ulisses, o grande liberal, acho que foi um dos últimos no Brasil, ele compreendeu que tinha que trazer a sociedade para dentro do Congresso. E eu brinquei com ele no dia do doutor Ulisses. Eu era do PT, e eu dizia o que nós vamos fazer? Aí ele disse um dia entre os engravatados e outro dia entre o pessoal da sandália havaiana. Tudo bem? Tudo bem. Quer dizer, ele abriu o Congresso para a sandália havaiana. O que que era? Era mulheres, índios, quilombolas, sem terra, etc, etc, sindicalista. Porque era necessário repactuar o país. E aí ele facilitou as emendas populares com 30 mil assinaturas e ele fez o famoso discurso, Mauro, que eu acho que é importante a gente lembrar quando ele promulgou a Constituição de 88. Diziam que a Constituição produzia ingovernabilidade. Aí ele diz, num discurso que foi esquecido, porque o Brasil gosta da invisibilidade, aí ele disse, olha, a Constituição não provoca ingovernabilidade, porque os poderes legislativo e executivo saberão encontrar os caminhos. Aí eu perguntei para ele, eu já era mãe e ele disse, doutor Luiz, por que você não fala do poder judiciário? Ele disse, menino, eu tinha 36 anos, ele disse, lá não tem rampa. O que que é rampa, doutor Luiz? O povo sobe e desce. Na medida em que o poder judiciário assumiu esse protagonismo, que não é da soberania popular, você criou uma deformação. E essa deformação, vamos ser claros, o poder judiciário suprenta legítimo o golpe, legítimo a operação Lava Jato. E é bom deixar bem claro, coisa que não se fala, existe dezenas de brasileiros e brasileiras que são punidas com contas bloqueadas, sem receber salário, sem poder ser candidato, porque achar a Lava Jato é uma concepção de justiça que está intacta. a excrescência do juiz não é toda Lava Jato. Essa concepção judicial, militarizada, punitivista e moralista tem que ser enfrentada, no meu modo de entender, tem que ser enfrentada através de um outro pacto constitucional. está aí, Zé. A imagem do doutor Ulisses lá no dia da promulgação. Quando ele usou o termo a Constituição Coragem, ó, Constituição Coragem. Eu tenho a cópia, isso aqui eu encadernei, ó. Eu tenho uma também, a pequenininha. É, eu tenho essa aqui. Então, eu acho que esse pacto, lamentavelmente, ele foi rompido. Mas é, antes de falar da Constituinte ainda, tem algumas questões para você, aí o Plínio entra também, eu queria colocar, você acha que você trouxe uma preciosidade analítica em relação ao cenário do governo Lula? Aí, na sequência, a gente volta para a Constituinte. Você trouxe uma questão que ninguém ainda tinha trazido. Você falou o seguinte, a paciência e tolerância da sociedade com o governo Lula será muito menor do que o governo Bolsonaro. E aí, eu imagino o seguinte, não vai adiantar para nós ficar falando assim, ah, porque vocês no governo Bolsonaro aguentaram, não, nós vamos ter que lidar com a situação concreta. Por que você acha que essa paciência vai ser menor? Portanto, o governo Lula terá que governar um tensionamento político-social que o Bolsonaro não teve, né? Claro. Mauro, por quê? Quando o Lula pegou a eleição em 2002, eu era presidente do PT. Qual era a principal cobrança que a sociedade fazia? Cadê os 10 milhões de emprego? Cadê os 10 milhões de emprego? E aí, o Lula se esforçava por aquilo. Chegamos a 20 milhões de empregos. Por quê? Quem prega a esperança é legítimo que os de baixo queiram o resultado. A direita não prega esperança, a direita prega a morte, o preconceito, a violência, prega o individualismo. Nós pregamos a esperança. Então, nós temos que estar preparados para atender. Por exemplo, tem que ter um programa emergencial de ação imediata. Fome, desemprego, as terras dos índios. É de imediato. É por o que depender de decreto, pá, pá. E aí, você vai para a disputa política. Não, porque se a gente achar e nesse sentido a situação política, ela é determinante, porque 2003 não era uma situação de crise. O país não estava desconstituído. Você tinha uma crise energética do apagão, mas você não tinha uma crise sistêmica que é social, ambiental, econômica, cultural e internacional. Ela é global de baixo e de cima. Então, nós vamos ter que ter um programa de emergência, mostrar e fazer a disputa política claramente, porque eu me lembro muito, Mauro, de uma frase do famoso Antônio Cândido. Quando eu fui atingido pelo Mensalão, eu fiquei muito abatido e uma vez eu fui conversar com ele. Aí ele disse para mim, Janinho, levanta a cabeça ali na rua que ele morava, ali no jardim perto da Paulista. Eu disse, professor, e essa situação é disso? Vocês fizeram uma revolução social no país. Nunca botaram o povo no orçamento. Foi daí que surgiu essa história de botar o povo no orçamento. Aí ele citava todos os programas. Aí ele disse, vocês esqueceram de duas coisas. Primeiro, não basta ganhar barriga, tem que ganhar o coração e a mente do povo. Segundo, não tem ilusão na classe dominante. Ela é racista, patriarcal, autoritária e colonialista. E ela nunca perdeu. O máximo que ela faz é ou mata a esquerda quando não consegue domesticar ou domestica. E vocês nem foram para o isolamento, nem foram para a domesticação. vocês usaram um processo inteligente sobre a liderança do Lula de fazer reformas sociais por dentro do sistema. Chegou um momento que eles disseram que estavam indo longe demais. E aí deram o golpe antecipado. Foi um golpe preventivo, Mauro. O golpe de 2016 foi preventivo, porque a Dilma ficava desgastada e aí o Lula voltaria, porque ele era o símbolo dessa renovação. É aquilo que na história se diz, é a luta entre o passado e o futuro. O passado, quando não quer passar, ele fica recalcado. E a pior coisa do mundo é o passado recalcado. Essa violência extremista da extrema direita é o passado recalcado. Esse passado recalcado dos militares, da classe média, da pequena burguesia, dos arrebentados pelo capitalismo, que é vingança, que é morte, que é a bagunceira geral. Agora, nós queremos ser o futuro. Agora, esse futuro é caminhar no fio da navalha. Nós vamos caminhar no fio da navalha, para deixar isso bem claro. Eu não tenho ilusão nisso. Aliás, eu vivi essa experiência numa situação muito mais estável. Você conhece. E o velho Marques dizia, não se erra duas vezes. A segunda vez é uma tragédia ou uma faça. Por isso que eu estou colocando essas ideias para o meu partido e para o Lula. Até porque eu vivi intensamente isso. Foram seis mandatos parlamentares em que eu achava que a institucionalidade brasileira estava consolidada. E eu fiz todas as negociações imagináveis no Congresso Nacional e confiava na classe dominante. E acreditava que a mídia era uma parceira nossa e quebrei a cara com lições dramáticas ao longo dessa história. Então, eu tenho que transmitir isso. Eu estou defendendo um movimento que eu chamo de confrontação democrática. Essa confrontação democrática é espelhada na experiência, por exemplo, do Melancon na França, que construiu a ideia de uma França da alternativa da insubordinação. É um pouco na experiência da Colômbia, a experiência do Chile, a experiência da Bolívia. Porque o neoliberalismo não dá margem nem para a democracia liberal. a democracia liberal para o neoliberalismo é disfuncional. Fernando Henrique Cardoso não serve mais para o neoliberalismo. Vamos deixar isso claro. Eles querem violência, eles querem morte, eles querem lucro máximo. Por que com esse governo você faz uma pesquisa e os mais ricos majoritariamente apoiam o Bolsonaro? Você já viu nas pesquisas. Por quê? O que eles querem é lucro. A elite brasileira, a classe dominante, não tem projeto de país, eles têm projeto do imediato. São canalhas. Eles querem lucrar do imediato. Não tem amor ao povo, sensibilidade, que coisa nenhuma. Nós é que temos que construir esse projeto popular, democrático, um Brasil feminista, um Brasil LGBT, um Brasil mestiço, um Brasil com adversidade cultural, um Brasil rico das regiões, um Brasil do otimismo, um Brasil da nossa geração que sonhou. Você, na democratização, sonhava com esse Brasil. Eu sonhava na década de 60 e fui depois para a resistência. Outros sonharam no governo Lula. E essa tragédia não está solucionada no Brasil. O Brasil tem um projeto interrompido por uma dominação que não tem visão de futuro. E nós temos ter essa visão de futuro. E o acaso colocou a gente nessa possibilidade. Por exemplo, você acha que se não tivesse tido o Walter Delgatti, se não tivesse tido o Intercept, o Lula poderia ter sido inocentado? Talvez não. Porque nós, equivocadamente, criamos o projeto da ficha limpa e eu combati e perdi a eleição porque combati. esse é o problema que nós temos que discutir. Não é o ressentimento, é a memória. A memória é transformadora, não o ressentimento. O ressentimento é vingança, é tristeza. A memória, não. A memória é o resgate, é o imaginário, é o futuro. E é isso que nós estamos vivendo. Agora, quem viveu o que nós vivemos, e você faz parte disso, o clínio que eu estou conhecendo hoje, não tem o direito de ser pessimista. Não tem o direito. Nós temos que ser otimistas, e dizer é possível sonhar com um impossível sonho e vamos viabilizá-lo. Agora, eu não imagino, quando eu vi o Lula ser preso e a Dilma caído naquele golpe sem resistência, eu disse, estamos ferrados. É uma nova época histórica. Eu não imaginava que seis anos depois a gente tinha que ter a possibilidade de ganhar uma eleição. E podemos ganhar essa eleição, não vai ser uma parada fácil. E aí, quer dizer, neste processo, eu estou com a ideia de processo, Mauro. Neste processo, que vai começar com a eleição, nós vamos ter que passar por uma repactuação democrática. Porque, se não fizermos isso, vai surgir aventuras diante da crise, pela esquerda ou pela direita. e o caminho da Constituinte é o caminho democrático civilizatório. Porque você tem a soberania, tem o voto, tem as escolhas. Se for uma coisa legítima, os lados se respeitam. Você quebra com a ideia de inimigo, você cria a ideia de adversário. Você quebra com a ideia do binária de que tem que eliminar o outro pela violência. Porque o neoliberalismo quer destruir o adversário. Ele não convive com a diferença. E aí tem um impasse, Mauro, que é civilizatório. Ou a humanidade dá alguns direitos para todos, então não tem para ninguém. Por exemplo, vírus. Ou tem uma política sanitária para combater o vírus na África e na Europa, então não adianta a Europa rica se proteger com vacina. Meio ambiente. Ou tem proteção do meio ambiente, então vem um desastre ambiental e leva as cidades e as áreas nobres onde mora a burguesia. A crise chegou a um ponto que a riqueza foi tão profundamente acumulada. E olhe bem, Mauro, eu estava assistindo esses dias o cara dizendo a concentração de riqueza no Brasil aumentou durante a pandemia. Você gosta, falei, o que eu quero, Mauro, é incentivar uma rebeldia cívica e popular no PT. O PT se acomodou um pouco, o PT se domesticou um pouco, o PT não devia ter aprovado essa PEC do estado de emergência, o PT não devia ter votado no Pacheco, o PT devia ter sido mais rebelde diante do que fizeram com o país e com o PT e com o Lula. Aliás, o Lula está onde está porque ele não se domesticou na Polícia Federal, não aceitou por tornozeleira e não aceitou fazer acordo com a classe dominante. O Lula sabe disso, porque a história dele mostra que ele é um bom negociador, mas para ser um bom negociador você tem que ter força para que o adversário tema o que você vai valer. Se você cede demais, eles querem que você dê tudo, porque é da natureza da burguesia brasileira, é da natureza da dominação desse modelo capitalista, monopolista, independente e financiarizado. Colonial, escravocrata, né? Para eles não tem sujeitos, não tem sujeitos de diálogo, são coloniais escravocratas. Plínio, uma questão mais, aí eu tenho mais uma. Eu só quero agradecer aqui o Genuíno pela aula e colocar sempre, eu sou mais recente, eu participo desse processo há menos tempo, mas eu lembro muito bem em 2002, Genuíno, durante a campanha do Lula, como essa questão da esperança foi trabalhada muito bem e moveu muitas pessoas, moveu mentes e corações, que infelizmente para o governo ali, como você mesmo disse, acabou se perdendo um pouco esse foco, mas eu acredito que a gente vive esse momento de novo, a gente está com, tem muita gente que a gente tem visto esse tensionamento da ultradireita, levou muito, está trazendo muita gente de volta para a luta e é sempre bom ouvir do Genuíno que está há tanto tempo disso, que o sonho é sempre o nosso horizonte, a gente vai continuar lutando até o fim, obrigado. Zé, eu queria colocar uma última questão voltada ao tema da constituinte e faço eco o Plínio, na gratidão, realmente super aula, as pessoas aqui extasiadas com essa aula, a Sônia é nobre, muita gente de verdadeira aula, que é o seguinte, está claro, você não está propondo constituinte já e sequer constituinte em 2023 com um congresso que será eleito, inclusive, porque nós sabemos, a maioria do congresso não será um congresso de esquerda, será um congresso, especialmente a Câmara dos Deputados, de corte conservador. se eu entendi o que você está propondo é um processo que leve a constituinte e que esse processo perfeitamente uma nova correlação de forças. Então, se eu entendi bem, a tua lógica é a seguinte, vem o governo Lula, sai com o pacote de emergência e começa a operar na ofensiva para ir mudando a correlação de forças da sociedade para ir sim fazer a constituinte quando essa correlação de forças estiver modificada. antes de eu não responder que eu vou deixar um abraço e eu vou voltar para a redação para continuar que a concorrência está grande. Você, como um brilhante jornalista, interpretou exatamente o que eu penso. É um processo. E o processo de constituir... Vai lá, Plínio. Obrigado. A Constituição, Mauro, não é uma hermenêutica de oráculos e de juristas que vão interpretar a Constituição. A Constituição é produto de um enfrentamento, é produto de um pacto. Foi assim, a francesa, foi assim, a americana, foi assim, a Constituição do Estado soviético, foi assim, a Constituição cubana. Toda Constituição não é uma coisa fora da disputa política. Ela é produto da disputa política de projetos. E a outra coisa, a correlação de força depende da luta e a luta depende da correlação de força. Nós não podemos cair na ditadura da correlação de força. Todo mundo diz que não tem correlação de força. Como é que você muda a correlação de força? Lutando, meu! Se você não luta, a correlação de força fica estacionada. Ele deu uma linha prática para nós aqui sobre correlação de força. Eles foram para cima da Comissão de Constituição de Justiça, que é dominada pela direita. Claro! Lutaram, mudaram a correlação. Nós temos que... Pô, Mauro, uma vez, eu vivi vários momentos de tensionamento do Congresso. Você tem que tensionar. Olha, meu, isso aqui não dá. Isso aqui não passa. E aí fazer o enfrentamento. Agora, o Congresso Nacional só tomou grandes decisões quando houve pressão popular. Nesse sentido, o governo Lula tem que levar muito em conta. é um processo que a população vai viver concretamente. Por exemplo, nós temos que dizer, sem mexer no teto de gasto, como é que nós vamos garantir as verbas para a saúde e para a educação? Aí vai ficar claro. As ameaças militares, como é que eu vou mexer no artigo 142, que é a emenda constitucional? Como é que eu vou desmilitarizar a segurança pública, que é a emenda constitucional? Como é que eu vou tirar esse poder enorme do Ministério Público, que é o artigo 172, que é a emenda constitucional? Então, nós vamos ter que acumular força para dizer, isso tem que ser enfrentado democraticamente. E aí, o caminho, Mauro, dependendo da correlação de força sempre, e depende da luta, é através de uma consulta à população. E essa consulta pode ser feita por iniciativa, não do executivo, por iniciativa de partido ou de parlamentares ou da sociedade, propondo que a população seja ouvida para um plebiscito. Aí você pode decidir, num plebiscito, se faz de maneira ampla ou de maneira restrita. E até por pontos, como a Dilma tentou na crise de 2013, 2014, com aquela ideia de fazer uma constituinte só para a questão da reforma política. Por que tem que ter um plebiscito? Porque o poder originário nasce da soberania popular, e a soberania popular é sagrada na democracia. Aliás, tem um texto muito bonito que diz que a criação da era moderna substituindo a era grega foi com o princípio da soberania popular. O poder não era mais dos papas, dos oráculos e dos imperadores. Nascia da soberania popular. E quando nasce da soberania popular, um partido de esquerda tem que disputar corações e mentes para construir uma contalegemonia democrática e popular. E aí, Mauro, para terminar, se a gente não enfrenta o miolo do modelo neoliberal, que é a acumulação financeirizada, é a acumulação monopolista, internacionalizada, e eles são... Qualquer jornalista que cobre a economia sabe como esse pessoal lucra, como esse pessoal não sabe nem a quantidade de dinheiro que tem. Como nós enfrentamos esse modelo, esse modelo de acumulação... Agora, não é com aventuras, não é com isolamento, é através de uma mobilização da sociedade. A sociedade tem que se mobilizar, tem que reivindicar, tem que criar situação de confrontação democrática. Não é fácil esse processo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque a classe dominante brasileira levou o país para o buraco. A ponte para o futuro foi a ponte para o abismo. E essa ponte para o futuro, que foi o documento do golpe, legitimado pela classe dominante, tem que ser revogado materialmente em alguns pontos essenciais. Então, é desse debate que eu quero participar. E eu estou muito livre, Mauro, para participar desse debate. Eu estou livre como militante, sem cargo e sem pretensão nenhuma de mandatos eleitivos nem mandatos executivos. Eu estou sendo um professor e um portador de ideias e de sonhos. e, para mim, a política sem sonho não vale a pena. Eu cheguei a uma conclusão, Mauro, isso tem a ver com esse livro que eu escrevi contigo. O capitalismo que está aí não me cabe. Por isso que eu sou um socialista militante de um socialismo revigorado, tirando as lições dos erros e dos equívocos. É isso aí. Esse é o sentido. Uma coisa que você me fala e vai me chamando a atenção, que é todas as pesquisas mostram, todas, que o povo brasileiro é absolutamente contrário à privatização da Petrobras. Aí o Congresso vai lá e privatiza a Petrobras. Todas as pesquisas mostram que o povo brasileiro é a favor do SUS. Aí os caras vão lá só, como você falou, só não privatizaram a saúde ainda porque teve a Covid. Então, é o seguinte, há um divórcio do aparelho do Estado e dos instrumentos de gestão do Estado em relação à soberania popular. Um divórcio quase completo. Se não voltar para a soberania popular, se ficar na esfera apenas da instituição, estamos liquidados. E se você tiver um governo que vá fazer muita conversinha com essa turma em vez de confrontação, vai acabar entregando. Vai acabar entregando a educação, vai acabar entregando a saúde, vai entregar tudo. Ô Mauro, tem um pensamento político que eu gostaria de deixar claro. Quando você chega ao governo pela via do voto, e é isso que eu estou pregando, ou você muda certas estruturas do Estado, então você será derrubado ou cooptado por essas estruturas. Foi o que aconteceu conosco em 2016. Não vai ter golpe, não vai ter golpe e os caras tramando, 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 tramando. Aí a gente ganha eleição, em vez de ir para o enfrentamento, a gente botou o Levi para fazer ajuste fiscal. Aí não dá, né Mauro? Não dá. É isso. Eu estou defendendo que o PT se coloque o caminho do enfrentamento democrático e popular. Aliás, Mauro, nós não temos outro caminho se não for esse. Aliás, não é só o PT, o PT e as forças de esquerda. Eu estou na campanha do Lula para valer e eu acho que essa aliança está dada. Eu não vou questioná-la porque o PT aprovou. Agora, eu quero construir no interior dela um bloco de esquerda, uma frente de esquerda para tensionar, para pressionar, porque se não houver isso, a gente vai sempre para baixo, a gente vai sempre redimensionando para baixo as nossas pretensões e reivindicações. É isso que eu quero. E há espaço para isso, há terreno para isso e eu sou, nesse sentido, eu sou otimista. Não é fácil, mas eu sou otimista. Legal. Que bom te ouvir, José Genuíno. Vamos renovar essa conversa daqui a um tempinho. Vamos, Mauro. Você sabe, Mauro, que eu tenho uma estima pessoal por você muito grande. Eu também. Você, Mauro, para mim, tem um valor essencial, que é o valor da solidariedade. Você foi solidário comigo quando eu fui ter o professor. Você foi solidário comigo quando você era uma pessoa importante da mídia e me ouvia. Você foi solidário comigo quando eu fui candidato a governador com 2% das pesquisas e eu ia lá no teu escritório, que você tinha uma empresa de comunicação, e te ouvia, conversava, etc. E quando eu te reencontrei na campanha Lula Livre, aquele abraço que a gente deu no Sindicato sobre Taluz, para mim, foi uma espécie de reencontro histórico com o futuro. Então, eu tenho uma amizade, uma consideração por você muito especial porque você, Mauro, você sabe que eu conheço a tua família, você sabe a nossa história, mas você tem uma maneira humana de ver a política, você tem uma maneira humana, solidária, libertária, você representa um pensamento de esquerda revolucionário no sentido amplo. E eu digo isso porque eu convivi com você em momentos que eu era estrela, em momentos que você era estrela, mas a gente nunca se baseou pelo extremismo. Não, é verdade. É engraçado porque isso, eu olho para você e penso, que transição interessante essa, que é, você nunca deixou de ser meu professor, mas a gente foi somando outros afetos àquela ideia do professor ali de quando você saiu da cadeia, a ideia da amizade, a ideia do respeito, a ideia da admiração. Você faz parte da minha vida, você é fundante da minha vida, Zé, muito obrigado. Muito obrigado de coração. Para mim, essa entrevista eu guardei esperança e expectativa e saio dela realizado, porque eu queria deixar público essa minha relação e essas minhas ideias para você, Mauro. Como eu dei com esse livro quando eu dei uma entrevista para você numa salinha lá na 24 de maio que era no escritório que eu tinha lá. É isso. É isso aí. Zé, muito obrigado. Vamos renovar essa conversa e fica com um abraço e um beijo. Vou até a tua casa te dar um abraço e um beijo pessoalmente. Já passou Covid, agora dá. Valeu, Mauro. Um grande abraço. Tchau. Obrigado, Zé. Tchau. 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 Tchau.